Música Vai descendo, já passa ali, é lançado, a chance do João Henrique para a batida GOOOOOOOL Do Joinville, Marcinho Na bola enfiada entre os zagueiros, olha só, bola batida, o Marcinho dominou e tocou na saída do goleiro para fazer O primeiro gol do jogo, 1 para o Joinville, 0 para o CRB Olha o Lima, desce com o perigo, o Leon Finto, vai fazer mais um aí, o time mora a cruzar, ela com o perigo, bola na cabeça GOOOOOOOL Tiago Real para o Joinville Mas estava na cara, o torcedor faz a festa, aqui no Rei Pelé, o catarinense naturalmente estava na cara Vinha descendo com muito perigo ali, o Lima fez a finta e bateu num cruzamento milimétrico Para o Tiago Real mandar direto para o fundo das redes do CRB Mais uma vez, está valendo nesse momento aquele ditado, quem não faz, toma Olha a bola, lançada para o meio Apareceu, cortou a chance com o Tiago, bateu para o gol GOOOOOOOL O do Joinville Tiago Real Ele fez ali o que estava Escrito, não é? Ele aproveitou ali o vacilo da defesa E tocou na saída do goleiro Seguiu o manual E conseguiu fazer mais um gol para o Joinville No comecinho do segundo tempo Agora, 3 para o Joinville 0 para o CRB Uma ducha fria O torcedor faz a festa Do Joinville Giovanni na falta, no canto GOOOOOOOL 1 do CRB Giovanni Ele bateu bonito Sem chance para o goleiro Que apenas olhou Você revê o lance Bola batida O Ivan ficou parado Parado Apenas olhando A bola ir lá para o fundo do gol O Aloysio Evolução feita Lançamento para o Elcinho Na grande área A chance é bom Bateu cruzado GOOOOOOOL Do CRB Elcinho Ele manda beijinhos para a galera Olha só o lançamento Feito Pelo Luciano Buscando o Elcinho Ele bateu cruzado Goleirão Ivan Nada pode fazer Diminui ainda mais o placar O CRB Faz a galera explodir No Leipelé Agora 3 para o Joinville 2 CRB O Elcinho Batendo cruzado Autorizado Giovanni para a bola Ele vai Bate no canto GOOOOOOOL 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 Novamente Praticamente um replay Do primeiro gol O torcedor do CRB Vai à loucura Do Rei Pelé Olha só No mesmo lugar O Ivan já sabia Ele foi lá Por desencargo De consciência Mas não pôde pegar Giovanni Camisa 10 Empata o jogo O CRB Que perdia por 3 a 0 Que jogo Aloysio Lança o Elcinho Tem chance Mateu cruzado Defendeu Olha o gol Vai sair GOOOOOOOL 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 O Giovanni marca o terceiro Gol dele no jogo Dois de falta Põe um presente Para ele Agora 4 para o CRB 3 para o Joinville Que virada Que jogo Que jogo Espetacular